e do curso né dos ricos tibetanos eu gostei muito da disciplina que é que todos nós precisamos ter nesses 21 dias né e também do compromisso de fazer esses ricos por 21 dias então isso foi realizar o foco que a gente precisou criar né eu gostei muito o professor vladimir do método que você usou devagarzinho você conseguiu transportar a gente para esse mundo dos ricos tibetanos né alguns é com pouco de resistência eu também estava curiosa para ver qual seria o resultado da de fazer esse rito né assim eu gostaria de explorar isso né para para ver como que seria o senti né e a maneira como você ensinou você não ensinou a gente os ricos tibetanos mas você também trouxe os ensinamentos para nossa vida numa profundidade muito maior do que simplesmente os ricos né então isso que eu achei assim é bastante profundo e cada vez eu queria ouvir mais e aprender mais feito esses 21 dias eu pude realmente constatar que sim que a gente no final dos ricos e ao longo dos dias sim a gente adquire uma energia disposição vitalidade então sim é verdade os ricos tibetanos funcionam agora eu posso dizer por essa experiência própria e claro né imagina é praticando mais daqui para frente essa experiência deve aprofundar ainda muito mais né é é